Oi, gente! Hoje eu vou ver, vou avaliar, né? Porque tem uma arabiana, né? Aqui, que vai dançar pra gente. Então, se vocês querem ver, deixa o like, ative o sininho do canal, tá bom? Façam tudo pra gente gravar mais vídeos, entendeu? E vai vir uma arabiana aqui, eu vou ver, vou confirmar, porque ainda eu não tô vendo a arabiana, que ela não veio. Então, eu vou falar se ela tá vindo lá, tá bom? Só falar se a arabiana tá vindo lá. Oi, a arabiana está. A arabiana, eu falei pra ela, quando eu fazer assim, ela vai. Não, não mostra, você tá vindo. Você tá vindo. A arabiana vai chegar em um, dois, três e... Você sabe, este é a novela em longa. Este é a novela em coda. A minha novela em longa. Uh, 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 uh. Filme. Uh, uh, uh. Filme. Filme. Para balar la bamba, ne necesito una nota de gracias. Eu não sou marinero, eu não sou marinero, sou gavina, sou camita, sou capeta. Lá, lá, bamba. Lá, lá, bamba. Lá, lá, bamba. Beijos, amores. Até o próximo vídeo. Sai. Vai para o outro lado. Bye, bye. E agora nós duas vai ser uma candidata. Pode tirar. Tá bom? Pode tirar, moça. Agora, eu vou ser praiana e a Thaís vai ser praiana também, tá bom? Praiana? Então eu vou dar um tempinho pra vocês beberem uma água, alguma coisinha, tá? E quando é isso a gente vai fazendo aí, tá bom? Tá limão? Não, não é. Ficou limão. Eu já sei o que que eu vou colocar. Nada misturando, por favor. Não, vai ser alguma coisinha, tipo, uma blusa, uma coisa assim. E agora? Eu não sei. E essa daqui, ó. Essa tá. Fica ótima. Qual? Essa. Eu já sei. Não, não vou colocar. Ah, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Eu não mostro. Eu posso colocar. Eu já sei. Você sabe o que eu vou pegar? Tem. Esse eu mostro. Não, isso. Aqui eu posso pegar uma coisa. Olha, irmã, tem uma coisa assim, vai eu. Pode ser, mas não sei se não tem. Não vai entrar nenhum. Peraí, deixa eu precisar, eu não vou pegar você. Isso cabe. Isso, pra ir, não é? É, parece. Serve, né? Serve só isso. E você? Você gosta de o quê? Ah, isso nunca serve, né? Vê se escreve. Não. Peraí, pessoal. Olha, eu não tô entrando em mim. Eu vou pegar outra coisa. Pega no seu quarto. A Thaís está entrando, tá, gente? Para pegar o mangocinho. E aí a gente já vai começar, entendeu? Fiquem aí com os takes finais. Entendeu? Peraí, que a gente já tá indo, tá bom, gente? Ela, a Praia já está se trocando, né? Enquanto isso, eu estou também. Peraí, 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 Peraí. Peraí, 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 Peraí. Peraí, Peraí. Pode ir? Não, agora não. Espera aí, Ana. Espera aí, gente. Que ainda não estou pronta. Um, dois, três. E a Thaís já está pronta. Ela vai ir aí de Arabiana. Só mais uma coisinha. Eu tenho que arrumar meu cabelo agora. Qualquer coisa. Isso vai para cá? Ah, coloca sim. A Praia... Pode ir? A Praia da Thaís vai ir. E um, dois, três e... Vai, Peraí, Ana. Pode ir? Peraí. Pode entrar no chão. Das Praianas. Peraí, Peraí, calma aí. Espera aí. Um minutinho, tá, gente? Um, dois, três e... Peraí, 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 Ana. Peraí, 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 Peraí. Peraí, 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 Peraí. Pode dançar mais. Canta outra? Uhum. Eu canto um pouco... Eu sou melhor no cantar inglês, gente. Pode cantar. E a de cada é yummy, 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 yummy. E nada vale a fome, yummy, yummy, yummy. Pode cantar a outra, tem que cantar mais uma. Baby, 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 no, like, no, baby, I, my. Cantar mais uma. You say, you say, you say, you're not perfect, you say, you're not perfect. Only, 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 just me, you still do the building, you need a mirror. Tá bom. You say, you say, you say, you're not perfect. Cabe. Tá bom, sai. Até quando eu vou. Beijo, amores. Calma aí, tô lembrando de outra. Não, não, tá? Errou, senão você vai estar descansificada. Você vai estar descansificada. Sai, agora é minha vez. Não. Bora, perco. Vai, lô. Bardo, vai, é esa boi. Bora, bair é essa boi. Ele me manda Luís-ruís-ruís-ru por carne Baba, britán Luís-ruís-ruís-ru Kato Borger, Vale Luís-ruís-ruís muito Baby, belen Luís-ruís-ru Ele vale, vale, vale arte, vale, vale 算 Ele no Electron Word Gostou? Tá da Arabiana louca da praia? Gostaram? Thaís tá doida, né? Falando tipo, sozinha. E agora vai ser uma menina normal. Tipo, pode cantar tudo. Thaís, acabou, acabou. Se não eu te bater. Posso cantar agora? Não, não, não. Agora é outra parte. Ah, só por quê? Tem que cantar. Um, 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 um. Aquela música sabe? Vê se tem uma roupa preta. Vai, não sei como se... Oh, não, like this. Her like this é essa? É. Salveu! Acabou! Meu papo tá igual, olha. Vai logo, vai procurar uma... Você quer? Uma blusa, qualquer blusa. Não, passa pra cá. Vai logo, pode passar. Que roupa você quer? Uma blusa, uma calça. E hoje a gente, olha. Um tempinho pra vocês, tomar água, alguma coisinha. Ai, meu amor. Tá bom? Olha essa roupa, louca. Pô! Não foi nada, tá, gente? Espera um pouquinho. É, gente, tá abrindo, né? Ai, vocês estão me vendo. Vou trocar de roupa. Né? Você tá aí? Oi. Ai. O ventilador aí, tá bom. Espera, não, não. Oi. Eu posso aparecer aí? Não, tá louca. E agora o que eu faço? E só espera. Você aí? Orelha. Espera aí. Eu começo, você? Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 t Isso tá legal, né? Isso tá legal, né? Isso tá legal, né? Eu me leve, eu me leve, eu me leve. Esse é o ar e o mafeuê. Dostouro? Agora a Thaís vai... Ah, depois vai ter o nome da música. Pode ser qualquer uma. Essa não sabe parte. Não sei. Pode cantar qualquer uma? Pode. Pode ser, Ló. A Thaís vai. Pegar no celular. Qual que era aquela que eu peguei? Ah, qualquer uma. Vai, agora você vai. Pegar no celular na cabeça. É dentro do celular. Vai. É assim. É esqueci, deu branco. Meu Deus do céu. Acabou. Agora acabou a música. Para de me empolrar. Só isso. Esqueci. Ah, então sai. Não, não é mais. Dreaming. Agora é minha vez. Of you tonight. Eu vou desligar. Eu juro. Desliguei. Esqueci. Ah. Eu vou cantar com vocês na música. Posso cantar? Pula a boca. Espera que eu conheci a hora. Eu consegui quitar todas as minhas vidas e realizar boa parte das metas que eu fiz para 2023. Com dwarf dearie, três. A película de Onde vai ser? Uma terrência. É uma adolescente. E a mí me limpa quando eu te ganha... Faça as minhas vidas. F festas agora... Afinal da caixa... Only love, only love can hurt like this Only love can hurt like this Must have been a deadly kiss Only love can hurt like this Say I wouldn't care if you walked away But every time you're dead I'm begging you to stay I don't know when you're gone But I just stumble Every time Every time you go It's like a knife That cuts right through my soul Only love Only love can hurt like this Only love can hurt like this Must have been a deadly kiss Only love can hurt like this Only love can hurt like this Must have been a deadly kiss Only love can hurt like this Only love can hurt like this But it's just a pretty thing Burning hard through my hurt Love can hurt like this Not really love can hurt like this Only love can hurt like this Only love can hurt like this O que é isso? O que é isso? Coloca o valor, crédito ou débito E é agora que a mágica acontece E é agora que a mágica acontece Música 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 Beijo, amor Então é isso, um beijo, né E tchau Tchau